E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim aqui falar sobre o romance Frankenstein ou o Prometeu Moderno, da escritora britânica Mary Shelley, que eu li por essa edição aqui da Penguin Companhia. Então, bora comigo para a resenha de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre este clássico, classicíssimo romance gótico da Mary Shelley, Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Este aqui é um romance que foi primeiramente publicado em 1818 por esta escritora, que a princípio, inclusive, não assinou e não ficou reconhecida como autora de Frankenstein, mas que depois, felizmente, acabou assinando e cravando o seu nome na literatura daquela época, no seu país e também depois no mundo todo. Então, como eu falei no começo, este é um romance gótico. Há aqui características, que muitas pessoas também apontam, da ficção científica, mas vou falar essencialmente romance gótico, principalmente por uma característica que foi escrita pelo Mário Paz, que fala que romances góticos têm como principal tema uma ansiedade sem possibilidade de escape, que é algo totalmente visto aqui em Frankenstein, que vou falar mais depois um pouco sobre o enredo e essa característica, mas que claramente tem essa característica da incapacidade dessas duas principais personagens protagonistas, o doutor Victor Frankenstein e sua criatura, o monstro, que acabou levando o nome dele aí, que a gente ficou na mente das pessoas, o nome Frankenstein como da própria criatura, sendo a princípio do criador. Inclusive, nessa edição aqui que eu tenho, há um texto de pós-fácil do Rui Castro, e ele debate um pouquinho, passa rapidamente sobre isso, sobre essa questão do nome Frankenstein, de ter sido na mente, em geral, das pessoas, ter ficado como da criatura e tomado o nome do criador. É como se o ser humano, por exemplo, fosse reconhecido ou conhecido com o nome de Deus. Acaba que a criatura torna-se maior do que o próprio criador. Agora, há uma coisa que, eu não sei se você já assistiu uma das muitas adaptações ao cinema de Frankenstein, ou alguma peça de teatro, enfim, as adaptações, pelo menos as que eu conheço, elas focam muito no relato do Vitor Frankenstein, um pouco da angústia desse médico em torno desta criação e do arrependimento, talvez, dessa característica um pouco sombria da criação dele. Mas aqui, neste romance clássico, como é bom de todo clássico mundial, a nossa leitura é muito maior e a gente se surpreende com a complexidade e com muitos outros temas ou com, enfim, a escrita da autora. Há muitas coisas aqui para a gente explorar, mesmo conhecendo tanto a história de Frankenstein. Eu acho que a gente tem uma ideia do monstro, já fixada na cabeça, eu acho que social, vamos falar desse jeito, que é muito menor do que a própria obra. Mas, enfim, gente, ele foi primeiramente publicado em 1818, como eu falei, mas depois haverá uma segunda edição com revisão da própria autora e um prefácio que ela escreverá, em 1831, sobre a escrita do Frankenstein, que, inclusive, gente, se você não viu, tem um filme na Netflix muito bacana sobre a Mary Shelley, eu recomendo muitíssimo. Então, vocês lá poderão conhecer muito mais sobre a vida e criação desta que acabou sendo a obra mais conhecida da autora e foi sua primeira obra publicada. Então, assistam lá. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a Mary Shelley, porque eu acho importante a gente abordar o contexto, não só social, histórico ali da época que ela vive, mas também da própria vida da Mary Shelley e por que isso aqui foi possível, vindo de uma mulher, na verdade, uma jovem, porque a Mary Shelley escreveu Frankenstein quando ela tinha apenas 18 anos. Então, como uma menina, uma jovem de 18 anos, naquela época, no começo, no século XIX, como ela escreve algo que perdura todo esse tempo e que ainda é conhecido como uma das obras de terror mais, entre aspas, duradouras ou reconhecidas. Inclusive, tem outra aspa que eu trouxe aqui, que é do Northrop Frye, que ele diz que esta é a história de terror mais duradoura do seu tempo, precursora dos suspenses existenciais. Eu acho que o suspense existencial sobre a vida, a morte, trazer da morte à vida e ser o homem inventar ou brincar de ser Deus, nesse sentido, que tem tudo a ver, acho que é com a primeira ideia da Mary Shelley sobre isso, essa reflexão sobre os cientistas daquela época, que ela vivia na nova era industrial da Inglaterra, principalmente, de onde ela é, porque ela nasceu em Londres. A Mary Shelley, eu não falei, mas ela nasceu em Londres em 1797, isso mesmo. Então, ela estava vivendo aquele momento em que a ciência estava a puro vapor, a ciência estava ali borbulhando teorias, ideias, nomes muito conhecidos. E ela vai bebendo de tudo isso, de todas essas fontes, para fazer o que ela fez. Então, é importante a gente entender quem foi a Mary Shelley, para a gente até capturar, captar neste romance, as suas influências. Porque ela tem muita influência de filósofos, de cientistas, de pensadores daquela época e de outros romances, que, enfim, ela vai costurando aqui nas suas ideias. Então, só para vocês entenderem um pouco melhor quem foi ela, ela é filha da Mary Wollstonecraft e William Goldwyn, e é importante a gente saber quem foram os pais dela, porque eles foram dois pensadores muito importantes e conhecidos ali da época. Inclusive, a mãe dela é um dos maiores nomes ainda hoje do feminismo, que ela escreve ali, reivindicação de direitos da mulher naquele período, que é totalmente inovador. E o pai dela também será muito importante, não só para os primeiros anos de criação, porque ele vai criar sem a mãe, porque a Mary morreu logo depois do parto, que ela teve uma infecção. Então, o pai dela vai criar a Mary Shelley e ele vai ser grande incentivador dos estudos. Então, ela é uma exceção daquele período de uma mulher que lê, que escreve, que estuda, que tem acesso àquelas informações. Então, o pai dela, como era um intelectual, terá contato com muitas pessoas importantes, intelectuais, pensadores, que vão frequentar a casa deles. Então, a Mary vai crescendo com essas referências também. Inclusive, eu até notei aqui uma aspa do diário dela, que ela escreveu uma vez, que ser genial ou muito boa é básico para o meu pai. Então, eu acho que isso diz muito sobre a criação da Mary Shelley. O pai dela incentivou ela a estudar, a ler e conhecer tudo isso. Ela lia muitas coisas, por exemplo, sobre ciência, e por isso, não menos, ela poderá escrever Frankenstein depois. E, em 1814, quando ela tinha 16 anos, ela viveu um período fora ali com um conhecido do pai dela. Depois, ela volta, porque o pai dela ficou um pouco doente e tal, ele já tinha se casado novamente. Ela volta e aí ela encontra um poeta que era discípulo do pai dela, que é o Percy Shelley, que, enfim, será o seu marido. Por isso que o Shelley vem do marido dela. Ela o conheceu com apenas 16 anos e, no mesmo ano em que eles se conheceram, eles fugiram para viver juntos, né? Isso porque o Percy Shelley, quando a conheceu, ele era casado. E o pai dela, o William Goldwyn, por mais progressista que fosse, ele não via com bons olhos que a sua filha fosse viver de modo tão assim, como uma pessoa casada e, enfim, dessa maneira mais aconteceu. Então, ela vai fugir com ele, levando, inclusive, sua meia-irmã. E eles vão para vários países, vão viajar ali, né? Por diversos lugares, inclusive Genebra, né? E, em Genebra, essa viagem é muito importante, porque eles vão ficar na casa junto do Lord Byron, né? Que é um poeta romântico, enfim, super famoso, que será essencial para que ela se inspire e escreva Frankenstein. Isso porque eles ficaram ali numa temporada muito chuvosa, então eles ficavam muito dentro de casa. E isso é bem mostrado ali no filme que eu indiquei para vocês. Então, um belo dia, né? Ela está escutando o Lord Byron conversar com o Percy Shelley e eles estão falando sobre as últimas ideias científicas daquela época. E uma delas que vai impressionar bastante a Mary Shelley, que aparecerá aqui em Frankenstein, é o galvinismo, que tem essa ideia ali de reviver, né? Um corpo, ou até partes de um corpo, né? Por isso que tem até uma cena famosa, pelo menos na adaptação de 1994, eu tenho certeza que aparece, do sapinho, né? Que leva aqueles choques ali, que tem aquela eletricidade e revive. Então, a ideia de reviver, né? De dar vida ao Frankenstein, aliás, à criatura de Frankenstein, é do galvinismo. Mas também, por exemplo, o Erasmus Darwin, ele é ancestral, né? Do Darwin, que a gente conhece pela teoria da evolução. Ele frequenta a casa dela, então ela tem essa referência, né? Dele e tal. Então, todos esses nomes vão circulando, ela lê bastante sobre isso. E um dia eles estão lá conversando nessa casa sobre a ciência, essas coisas de vida e morte e tal. Combinam de escrever alguma coisa, né? De terror, né? Algum conto e tal. Mas o único que realmente será finalizado e publicado e tudo é esse aqui, que é o Frankenstein, ou Prometeu o Moderno. E a Mary Shelley, nesse prefácio de 1831, ela conta tudo isso, assim, muito rapidamente, que as ideias para escrever vieram dessa viagem, que eles incentivaram essa escrita e todos ficaram ali durante dias pensando e nada vinha na cabeça dela. Até que um dia, ela tem um sonho ali, um pesadelo, né? De ir ver essa imagem, né? De uma criatura ressurgindo da morte, né? Também é importante falar sobre a vida dela, que a Mary Shelley, ela foi... A vida dela toda foi atravessada por muitas mortes. E isso é importante, sim, para inspirá-la, assim, a escrever algo tão sombrio, né? Uma menina de 18 anos escrever algo que é o que muitos críticos da época falavam, né? Primeiro que não acreditavam que teria sido a Mary Shelley a escrever. Muitos ainda falavam que teria sido o Percy Shelley, porque não sei o que lá, que, né, duvidando da capacidade de uma mulher de escrever algo desse tipo, muito menos tão jovem, né? Então, muitos ficaram apontando Percy Shelley como autor da obra por muitos anos. Em 1823, então, muitos anos depois da primeira publicação, começaram a acreditar que aquilo ali realmente teria sido escrito por uma mulher. Então, vocês vejam que tem essa questão também, né? Mas, enfim, ela foi atravessada por muitas mortes durante a vida. Ela teve quatro filhos e três deles morreram precocemente. Tem a mãe dela, claro que morreu, assim, né, durante o parto. Depois, com 30 anos, com menos de 30 anos, ela vai ficar viúva, né? O Percy Shelley vai morrer. Eu acho que ele morreu afogado, se não me engano. Então, assim, são muitas as mortes, né, que envolvem a história dela. Então, ela tem esse sonho, pesadelo. Que vai inspirar, então, a escrita dela. A princípio, ela pensou em escrever um conto. Mas, de acordo com ela, foi o Percy Shelley que incentivou que ela escrevesse mais e criasse um romance, que será este daqui. Então, ela começa a escrever em 1817, este romance, né, que será publicado só no ano seguinte. Então, só rapidamente, no enredo, né, pra quem não conhece, ou, enfim, porque eu acho que, como é um clássico, não preciso ficar entrando muito em detalhes, porque vocês devem conhecer, mas só pra quem não conhece. Esse livro aqui, ele tem formato, né, um epistolar, né, um romance epistolar. Então, ele começará ali com umas cartas, embora depois fique algo bem mais, que não é exatamente aquelas cartas, sabe? Mas ele começa com cartas de um cara chamado Robert Walton, que tá escrevendo pra irmã dele. E ele tá numa viagem ali pro Polo Norte, porque ele quer descobrir questões ali. Então, também tem essa ideia do descobridor, da ciência, né, dessa ambição humana de conquistar a natureza, de fazer descobertas que mudarão a história da humanidade, né. Nisso, ele se aproxima do Dr. Victor Frankenstein, que ele conhecerá aí naquele lugar. Eles estão presos ali no barco, com gelos e tal, né, tá impossível atravessar e continuar a viagem. E aí, ao longe, eles veem uma carruagem ali puxada, né, por cães e tal, uma criatura muito grande e estranha, mas, assim, eles veem de longe. E depois, na sequência, vem outra carruagem, que aí terá o Dr. Victor Frankenstein, né. E aí, o Victor Frankenstein tá super fraco, tá ali naquele lugar há muito tempo, né, com condições super precárias e um frio de arrasar. E ele vai contar a sua história pra esse Robert. E o Robert começa a contar a história pra irmã dele. Então, a gente primeiro tem o começo dessa história sob o ponto de vista, né, do Dr. Frankenstein, só que contado por um terceiro, né, que é o Robert. Depois, acaba sendo, como eu falei, fica algo, assim, mais na boca mesmo do Victor Frankenstein, de como é que ele se tornou o criador de algo tão monstruoso, de um monstro, de uma criatura que ele está lá no Polo Norte perseguindo porque ele quer matar, né. Então, essa ideia da ansiedade que eu falei, que forma ali o romance gótico, é porque ele precisa perseguir, ele fica o romance todo perseguindo a sua própria criatura, desejando a sua morte, a sua destruição, né, ou a dele ou a da criatura, mas não dá para os dois ficarem vivos no mesmo mundo, né. E ele teme pela humanidade com aquela criatura que ele criou. Aí ele vai contar da casa dele, da família, né, que ele foi criado, da Elizabeth, que foi criada pelos pais, né, dele, então, uma irmã, mas que ele chama ali de prima, que é o amor na vida dele. Então, a gente vai conhecendo essa história ali, né, por trás, né, da vida do doutor Victor Frankenstein, né, de como que, enfim, ele vive ali naquela casa super amorosa, super feliz, e com a irmã, tudo bonitinho, os irmãos, até que chega um momento ali que ele vai estudar, né, fora. Muito ambicioso, ele vai atrás, né, daqueles livros que ele lê, de ciência e tal, ele vai atrás de criar a possibilidade de dar vida a algo morto, né, de fazer reviver, porque também tem por trás a história da morte da mãe dele, então, tem algumas coisas ali, muito até referências, referências até biográficas da Mary Shelley, né, também na personagem. Então, bom, gente, ele fica dois anos fazendo essa tentativa, né, de criar uma criatura ali, então, para tanto, ele pega partes de corpos, né, então, diferentes, ele vai e pega ali a mão, o braço, o coração, sei lá o quê, monta, né, um corpo com esses choques, né, com essa eletricidade, né, do galvinismo que eu falei antes, ele acaba conseguindo dar vida a essa criatura, né, só que imediatamente depois que ele cria, ele conta aqui para o Robert, né, ele soa muitíssimo, é, assustado, arrependido até, assim, ele olha para aquilo e vê a monstruosidade, e com certeza é uma reflexão da Mary Shelley sobre como a ambição, como o orgulho, né, podem ser destruidoras e também, claro, tem muito dessa, de uma reflexão sobre os cientistas modernos daquela época, né, de tentarem ser Deus, né, de terem, assim, um poder além, né, sobre o humano, então, quais são as consequências, práticas, dessa, dessa, dessa visão de mundo científico tão poderosa, né, então, isso tem essa reflexão, então, como ele arrepende, ele simplesmente abandona a sua criação e não quer saber, aí o monstro sai ali da casa, ele, a gente não sabe onde ele vai parar, até que, sob o ponto de vista do Victor Frankenstein, né, ele começa a contar, né, da morte do irmãozinho dele, né, que o irmãozinho, ele vai visitar a família depois de anos, né, porque ele ficou dois anos pra criar o monstro, aí só depois disso, porque ele fica tão focado, tão louco, sabe, pra criar aquilo, que ele nem vai visitar a família, ele deixa a Elisabeth pra trás, né, numa visita e tal, e quando ele vai visitar, ele descobre que o irmãozinho dele mais novo morreu, foi assassinado, aí tem o pessoal, né, que aponta pra uma menina, que uma espécie de empregada ali da casa, e que ela teria matado, porque eles acham, né, um broche ali, uma corrente com ela e tal, então tem uma confusão ali, mas a Elisabeth não acredita que foi ela, porque, né, tipo, ela se ama um tanto, e ela jamais faria isso, aquela pobre criatura, né, que é um menininho, mas ela acaba sendo morta, né, ela é condenada, né, e morre, e aí então já são duas mortes, né, desgraçadas por causa de algo misterioso, mas que o Victor Frankenstein já consegue relacionar ao seu monstro, né, a sua criatura, ele começa a pensar, né, e sente que essa maldade tá o perseguindo, é bem dramático, eu vou, eu acho que é o jeito mais fácil de falar, se você não sabe disso, vai ler e tal, fique atento, assim, porque tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, pra mim, às vezes eu falava assim, nossa, mas é muito dramático pro meu gosto, mas enfim, tem esse tom, né, de romântico mesmo, do romancismo mesmo em si, vai tendo aí os detalhes que eu não vou passar, ele encontra o, a criatura, né, eles se encontram, e ele tá com ódio mortal, né, daquela criatura, que também tem muita raiva dele, porque ele foi abandonado, né, e nesse sentido, eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês, inclusive ela se refere a essa obra, durante o Frankenstein, que é, Paraíso Perdido do John Milton, né, que é uma referência da Mary Shelley, que ela também põe aqui, nesse sentido, ele é um anjo caído, sabe, o satã, assim, porque ele foi uma criatura, que enfim, né, teve o seu criador, e foi abandonado, né, e aí, muito dessa criatura, e depois a gente vai conhecer pela voz dele, pelo ponto de vista dele, o que que aconteceu, existe uma amargura, uma solidão, e aí, é importante a referência do pai da Mary Shelley, né, dos pensamentos dele, que tinha essa questão da solidão, né, e de que a inteligência e a felicidade, ele só é possível, é, né, da ideia de ser humano, com, é, em grupo, né, em grupo, então, um ser solitário, abandonado, né, como a criatura dele, do Dr. Frankenstein, acaba sendo levada a se tornar algo não humano, né, e aí, também, tem um pensamento, né, que é do Rousseau, que é daquele ser, que nasce, né, bom, e, certa ingenuidade, que acaba sendo corrompida pela sociedade, e isso que também tem na obra da Mary Shelley, porque, o que acontece, é que depois que a gente ouve o que o monstro, a criatura tem pra dizer, a gente até entende, a gente até se solidariza pelo lado dele, e tem isso, por quê? Porque a gente vai entender que ele, ele nasce ali, e ele tá totalmente perdido, ele não sabe quem é ele e tal, e ele é abandonado, ele fica sozinho, e ele é monstruoso, né, fisicamente, ele tem, tipo, dois metros, e é aquele jeito, né, monstruoso, e todos os primeiros contatos com outras pessoas, né, com seres humanos que ele tem, são traumatizantes, porque as pessoas gritam, e fica aquela coisa, né, então ele passa a se esconder, e tudo que ele aprende, e que ele vai aprender, é ao espiar uma casinha ali, de uma família, que ele fica escondido, espiando, né, a vida deles, e por isso ele aprende a falar, ele fica olhando as feições da família e tal, e também de leituras que ele faz, incluindo, né, o Paraíso Perdido, o Paraíso Perdido do John Milton, que eu falei, e também, por exemplo, o do Goethe, que é o Sofrimento do Jovem Werther, né, então, ele acha ali uns livros e vai ler, e isso também é uma referência do John Locke, né, dentro da obra da Mary Shelley, que ela põe um pouco sobre essas, a importância, né, das sensações, né, que a criatura terá, pra, enfim, ir formando, né, as ideias e sua moral, né, então, ele vigia aquela casa, ele fica olhando, ele aprende a falar, depois ele aprende a ler, etc, e, assim, quando ele encontra o Dr. Victor Frankenstein aqui, ele tá falando, assim, melhor do que o William Shakespeare, sabe, então, você fica assim, nossa, ele é bem, assim, inteligente, né, mas, enfim, tipo, ele aprendeu a falar, ela meio que explica desse jeito, ele achou uns livros e leu, enfim, mas tem muito das sensações também, então, ele sente frio, calor, fome, né, a tristeza, o abandono, então, tem muito das relações, do, né, da relação dele com o mundo, por sensações, né, a formação, e tudo que aconteceu do lado de lá, né, que é da criatura, então, é bem interessante, gente, bem legal mesmo, então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas, a gente vê, então, como que os dois vão chegar naquele momento, é, final, né, que, na verdade, é o começo do livro, de se perseguirem, pra se matar, né, porque até isso acontecer, haverá outras mortes que marcam a vida do doutor Vitor Frankenstein, né, que é amaldiçoado por sua própria criação, tem a questão, né, do abandono, e de ele também não ouvir, né, porque nesse primeiro encontro, né, deles, depois que o irmão já tinha morrido, o primeiro irmão e tal, a criatura pede pra que ele crie uma criatura feminina, né, e aí também referência, né, a Bíblia e tal, lá, 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 que eu acho que também é um pensamento dela, porque ela pensa sobre Deus, sobre o homem, sobre a mulher, um mundo sem a mulher, sabe, e da necessidade e tal, mas mais do que isso, né, eu acho que é a necessidade dele de ter um igual, de pertencer, né, de se identificar, e aí não ser o ser solitário, e portanto, ser possível, ser bom, ele até fala, se você me der uma companheira, eu vou sumir, eu sumo pros recôndidos do mundo, você nunca mais vai ouvir falar, senão, se você não fizer isso, a sua vida vai virar uma desgraça, por sua culpa, por sua causa, né, e ele até chega a pensar, e a começar a fazer, mas ele não consegue levar adiante, porque ele já tá muito amargurado, e muito arrependido, dessa primeira criação dele, né, ele vê as consequências disso, ele vê que aquela criatura não cabe no mundo, e eu acho que sente o peso de ser o criador, ele não gosta de ser o criador, sabe, então isso é importante, então ele não cria essa mulher, né, e acaba sofrendo as consequências de tudo isso, né, até o grande final, né, mas eu acho que as reflexões que a Mary Shelley levanta, são o que tem de mais interessante, né, dentro da obra aqui, por isso clássica, né, por isso tão importante, porque a gente consegue trazer muito, né, para o nosso contexto, todas essas reflexões, né, das redes sociais, e dos criadores das redes sociais, e de como que as consequências, né, que são inúmeras, da criação, né, de uma tecnologia, de uma rede social, etc., como as consequências, às vezes, saem, né, do controle, mas tem aí uma reflexão ética, né, sobre a sua responsabilidade, diante as consequências ou não, e até que ponto, né, o criador será responsável, ou, enfim, caberá naquela discussão sobre a sua criatura, e assim também outras tecnologias, né, que a gente, mais antigas, né, que a gente sempre ouve falar de como os criadores ficaram depois, por exemplo, da pólvora, do avião, né, de como que isso foi usado para o mal, e a princípio, talvez a ideia não fosse essa, né, e que é consequência da ciência, né, enfim. Ah, uma coisa, eu citei já mais de uma vez, né, que o subtítulo do romance, embora não seja tão conhecido falado, é Frankenstein ou o Prometeu Moderno, e o Prometeu Moderno, essa referência da Mary Shelley é importante para a gente entender até o tema, né, tem o mito, né, do Prometeu, que na mitologia grega é aquele que irá roubar, né, o fogo do Olimpo e levar a humanidade a fim de salvá-la e tal, né, e também na mitologia romana, ele já é, já não tem essa ideia muito de salvação, é mais uma ideia de manipular a humanidade, né, manipulação da humanidade ao invés de salvação. A ideia aqui do Prometeu, né, do médico, do doutor Victor Frankenstein, é esse desejo, né, esse desejo, eu acho que, de ser um benfeitor da humanidade, né, de ser um salvador, e também uma revolta da criatura contra o seu criador, né, daí do monstro, né, que também é um pouco do que eu falei, que tem a referência do paraíso perdido, né, porque você me criou, se era pra ser desse jeito, sabe, se era pra ser um, pra você me abandonar, pra você me deixar sozinho, eu não sou aceito por ninguém, eu sou um desgraçado, e eu tentei ser bom, eu fiz coisas boas, porque é o que o monstro faz, ele ajuda aquela família, aquele espírito e tal, e só que eu nunca recebi nada em troco, eu não, né, então eu vou pro meu lado ruim, né, então é essa degradação, né, da ética, da moral, da bondade, da inocência da criatura, né, que aí já é uma ideia do Rousseau, que enfim, que ela coloca aqui, então é isso assim, gente, eu acho que romances clássicos, né, obras clássicas, são sempre muito completas, muito complexas, e há muitas reflexões, mas eu fico satisfeita por aqui, espero que vocês tenham gostado desta resenha, se você gostou, por favor, não deixa de deixar um joinha, que me ajuda bastante, quem sabe aí compartilhar com amigos, né, esta história, esta resenha sobre Frankenstein, e não deixa de ir ali nos comentários, conversar comigo, me conte aí se você já leu, se tem alguma adaptação que você goste, me conte, porque, enfim, né, a gente conversando, a gente troca muitas outras ideias para além do que eu falei aqui no vídeo, então vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!